Fala aí, rapaziada! De volta aqui no canal com mais informações sobre Iron Maiden, confirmadas novas datas de shows no Brasil, além do Rock in Rio, né? Você que tá cagando pro Rock in Rio, já que os caras tiraram onda, ai, que os ingressos pros shows de rock estão demorando mais a vender do que os ingressos pro show do Justin Bieber. Grande merda! A gente já sabia que ia ter shows do Maiden em outras cidades. Agora, essas datas estão confirmadas. Essas informações ainda não estão na grande mídia, mas devem aparecer até o próximo dia 18. De acordo com informações que já foram divulgadas aí nos grupos de fãs do Iron Maiden, as datas são as seguintes. Tô com a cola aqui em mãos, já tá aparecendo aí na tela. Essas datas já tinham sido citadas antes por jornalistas, né? Já tinham sido veiculadas aí na imprensa, mas ainda não era certeza. O princípio era especulação e ninguém sabia os locais. Porém, agora, de acordo com essas informações aqui, as datas e os locais são os seguintes. Dia 27 do 8, Curitiba, Paraná, na Pedreira, Paulo Leminski. Dia 30, Ribeirão Preto, São Paulo, Arena Eurobike. O dia 2 de setembro é o show do Rock in Rio. E no dia 4 de setembro, Morumbi, em São Paulo. Então, mais três datas confirmadas, de acordo com as informações que circularam aqui no grupo do Instagram, né? Do arroba Iron Maiden ponto Brasil. Essas datas devem ser divulgadas até o dia 18. Por enquanto, elas foram veiculadas internamente apenas pela empresa que vai fazer a pré-venda dos ingressos. Então, já fique esperto para garantir o seu ingresso, para ver a Legacy of the Beast Tour 2022 Iron Maiden outra vez no Brasil. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero convidar você a fazer parte do nosso programa. O nosso grupo do WhatsApp é um grupo só de informação do canal. Só eu posto ali os links dos novos vídeos e das lives para você receber em primeira mão. Tem o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar e já entra automaticamente nesse grupo. A gente tem um outro grupo, aí sim, um grupo aberto, que é só para os membros do canal. Então, considere ser um membro do canal que você vai poder fazer parte desse grupo aí, onde a gente posta ali e interage, beleza? De qualquer maneira, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. E não esqueça de deixar aquele joinha aí e um like aqui para o Brancão, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, fechou?